Música Hoje é um dos dias mais gratos da minha vida, num evento fantástico. Essa luta não acabou nunca, não vai acabar nunca. Nós do Jiu-Jitsu e das artes marciais, somos e seremos sempre solidários com esta nação fantástica que é o Brasil. Nós estamos aqui hoje, num dia muito importante para a história das lutas no Brasil. Para mim, obviamente, foi uma honra enorme fazer parte de tudo isso. Acho que, como para todo mundo que está aqui, é uma oportunidade de mobilização da luta. Eu acho que a gente vê aí, toda desgraça, a gente sempre vê um lado, eu acho que pode chamar de um lado bonito, né? Que é essa solidariedade. A gente vê esse movimento no Rio e em todos os setores e a luta não podia ficar de fora. Eu estou junto com vocês. Para mim, eu só tenho que agradecer e fazer parte disso. Valeu, gente. Quem faz Jiu-Jitsu sabe que o Jiu-Jitsu é muito mais que um esporte, né? Praticamente uma religião. E nada melhor do que a gente juntar todos esses atletas nessa chance de ajudar essas pessoas que estão necessitadas aí. Realmente é uma honra poder estar aqui, apoiando alguma coisa que não precisa nem de apoio, né? É um evento, rapaziada aqui da luta, né? Que realmente luta, não briga, que faz realmente aquilo o bem do esporte, que são exemplos. Sempre levantaram a Brasileira do Brasil. Eu realmente estou muito satisfeito com o resultado final dessa participação. A comunidade de Jiu-Jitsu se mostrou presente. A imandade demonstrou uma solidariedade realmente que passou das barreiras do tatame. Foi lá na Serrinha ajudar quem está precisando. Eu acho que isso é muito valioso e me encheu de orgulho e todo mundo aqui saiu com uma medalha no peito. Parabéns para todos nós. A luta de todos nós, gente, é a solidariedade a coisa mais importante que existe. A luta de todos nós, gente, é a solidariedade a coisa mais importante que existe.